Música E aí, tudo bom? Sou Fábio Pereira, Desbloque Rio, mais uma vez, hein? Esse carro é um Fiat Freemont. Fiat Freemont. Nós desbloqueamos o vídeo, instalamos uma TV digital, câmera frontal, DVD independente de teto. No teto você pode ver televisão, as crianças têm um DVD independente, com fone sem fio, brincando, você está conversando com a sua esposa, suas crianças estão brincando lá, ouvindo o fone deles, todo mundo satisfeito na viagem. Tá ok? Esse é o Fiat Freemont. Esse DVD fica muito bom também para o Dodge Journey, para todos os carros. Tá bom? Então, se você tem um Fiat Freemont, liga para a gente. 30 48 7465 964 36 0939 Ficamos na Barra da Tijuca, no Shopping City da América e atendemos também em domicílio. Tá bom? Olha lá. Olha lá. O acabamento é perfeito. É na cor do teto. É perfeito. Olha o acabamento. Aqui, você tem televisão. Tá? Você tem televisão. O carro está desbloqueado. Você tem câmera frontal. E tem o espelhamento, que é a conexão do smartphone com o multimídio original do carro. Tá bom? Então, é isso. Se você tem um Fiat Freemont, liga para a gente. 30 48 746.